Fala galerinha do YouTube Ladies, parda aí, de volta com vocês pessoal aqui no Heroes Life E hoje trazendo mais novidades aqui do servidor, coisas que terão para você É isso aí galera, nossa, eu tinha entendido outra coisa ali no chat, mas vamos lá Por que que nós vamos trazer hoje para vocês pessoal? O servidor vai ter pets né Lord, muita gente perguntou, Lady vai ter pets? Então vai ter né? Vai ter sim, esses pets aqui, esses aqui vão ser os pets digamos que visuais né Eles não vão influenciar no PVP, mas vai ter também aquele tipo de pet que pode influenciar no PVP tá galera? Só para explicar e separar as coisas né Tá, esses daqui digamos que eles são só cosméticos, eles são só decorativos Exatamente É, esses pets eles não vão estar disponíveis para todo mundo Eles serão muito fofinhos Eles serão adquiridos né, não estarão disponíveis, não é simplesmente você pegar o livrinho aqui Aí você vai clicar aqui em mini pets, vai abrir todos, mas você só vai conseguir pegar os que você adquirir Esse aqui é uma bola, esse é o Tigre que eu tô né O cristal amarelo, eu não vou mostrar todos, eu vou mostrar alguns né Lorde Esse daqui foi feito pelo Lorde mesmo, foi Lorde, esse daqui? Sim Esse foi o Lorde mesmo Esses dois na verdade Oi? Esses dois na verdade, esse olho aqui também foi eu que fiz Esse aqui foi você? Esse não é o olho do Terraria? Aham Ah, sabia Esse daqui é um Doberman, para quem gosta de cachorro aí, sabe da raça que eu tô falando aí É um cachorro Deixa eu ver outro aqui Ah, o MP8, bota ele aí Lorde para mostrar Nossa, o MP8 E esse daqui é o Tigre, não é o Tigre pai, é o Tigre... É o Tigre filho Filho Que é mais fofinho Esse daqui, pessoal, óbvio, todo mundo lembra do MP8 né É o MP8, esse desenho aqui galera, é do filme Star Wars, para quem não sabe tá Mas acho que todo mundo sabe né, Lorde Deixa eu, ó, quando você tá com um tapinha, tá bem, ó Ele dá um pulinho pra trás, ele dá um pulinho pra trás, ó Não sei o ursinho, não sei o Tigre no Tubé Fantasma, esse eu não sabia, eu vou pegar o fantasma e você pega o panda, tá? Tá Ui, que susto Fantasma Você pega o panda, o panda, né? Cadê o pandinho Será que é todo vídeo aqui, o panda? É que eu tô indo Esse panda aqui, ele comeu muito bambu e ele é gordo Gordinho Ele é gordinho É gordinho Mas é bem bonitinho, viu? Deixa eu ver, agora subindo, eu vou pegar Ah, e o pessoal que tá aqui ao redor é os testes, tá galera? Ah Tem um upload Eu vou pegar, você pega o dog e eu pego o mini e eu Tá, vou pegar o Olha, o mini e eu, óbvio, né pessoal? Todo mundo já sabe que vai ser um mini de você, né? Tem até meme, galera, aqui nessa parada É esse daqui, pra quem não sabe, né? O Thiago é que vai gostar desse, viu? É o dog É o dog É o dog Deixa eu ver mais Ah, de mini também agora eu botei? Além de ter um pet também Não, eu não tenho um pet O pet, ele pega a skin de quem? O que que é o pug? O pug é um cachorrinho, né, Lárcio? Ah, sim, é uma raça É uma raça Leão Olha o mini bichinho que tem Credo! Mini Herobrine Mini Herobrine Isso é o capeta Não, isso eu não quero não, viu? Quer não? Não, não, obrigada Ah, ele é tão legal, Leide Leão Bola de basquete O olho, né, com o loja de tabo Ah, tem o pifinho, pega a gata Me faz o gata Eu vou pegar o pintinho Você pega o pombo Ó, o pifinho, gente Que bonitinho São dois parecidos, ó Muitos parecidos Ah, anda pra ele agitar a asinha Que ele tá com a asinha pra fora É isso, que eu ia dizer a asinha nele quebrou Tem um pombo E tem O piu-piu O pintinho O pombo, galera Meu pintinho, olha ali Ele caga na sua cabeça, tá? Sério? É, não, tô brincando, galera Mas na vida real ele faz isso Não, na vida real faz Mas aqui não, né? Eu queria que ele propósito É de propósito Deixa eu ver o outro aqui Que eu achei legal Ah, outro que é menos Ah, tem uma Não, vou pegar o pinguim Tem uma Tem uma de cá Olha que coisa mais gostosa A cabesquinha Eu posso pegar o pinguim também? Pode Ah, são dois muito lindos Ah, gatinha É muito linda Ela parece um pouco Com a gatomão, sabia? É? Eu acho Franquinha Olha o do fecho É, é É muito lindo Deixa eu ver se tem mais algum Que eu acho muito bonitinho Tem um pinguim Ah, o Herobrine não quer não Urso polar Eu vou pegar O urso é fofinho, viu? Vou pegar o globo, ó Hum, girando Girando, girando, girando Girando, girando Eu não compraria Pra mim o globo não O gato já pegou Bola de praia Tem bola de praia Bola de basquete E tem bola de futebol Isso aqui é o que é isso? Ah, é do desenho Ah, é do desenho Um desenho que eu não assisti O pessoal O Lorde assistiu Mas eu não assisti Então Então é isso aí É de um desenho Ah, o Leão-Rei Ué, eu não tinha pegado o Leão Mas tem o Leão-Rei e o Leão São dois diferenças Não é igual Não Qual a diferença? Bem pouca Esse aqui devia ser grandão Igual o Tigre é grandão Eu posso fazer um grandão Eu posso fazer Eu acho que o Rei-Leão Devia ser grandão E o outro Devia ser pequeno Olha o que o Matinho fez Que eu nem sabia Um boxeiro Sapo Ele pensou Como é o Magikarp Mas agora deu, viu? A tartaruga é muito linda Sim, a tartaruga é muito linda, pessoal É muito linda, sério É o Magikarp O Magikarp É, mais alguns serão feitos A gente nem sabe ainda Se todos esses vão ficar aqui, né? A gente vai fazer uma seleção E vamos ver os que vão ficar Mas primeiro Eu acho que a gente vai deixar Alguns mais personalizados Nossos mesmo, entendeu? A gente vai trabalhar Em coisas pessoais Personalizadas Do Heroes Life Bom, galera Então é isso aí Esse vídeo hoje Era pra mostrar um pouco Dos pets que vão ter Os meninos estão aqui Testando o servidor ainda, né? Porque a gente não quer abrir Sem estar tudo perfeito E é isso aí Ah, é só uma coisinha Que eu posso falar Ah, ok Vai ter outro sistema também De pegar Que vocês vão poder, né? Todos os jogadores vão poder ter, né? Que é esse sistema aqui, ó Deixa eu até Mostrar, né? Aqui, Locke Aqui? Deixa eu dar um OK pra mim mesmo Posso dar um OK pra mim mesmo? Posso? Pode Ah, é o seguinte Sabe... Ó, clica com um livrinho, né? E vai em Cosméticos Que é o primeiro bauzinho Aí esses Cosméticos Eles não vão vir liberados, tá? Não? Eles vão vir... Não, vão vir trancados Pra todo mundo, tá? Ah E você vai poder liberar A partir De comprar Uma chavinha dessa daí, né? O preço ainda não tá 100% definido, né? O preço da chave Mas pra você comprar uma chave Você só clica lá em cima, ó Tá vendo? A chave de tesouro Aham Você clica lá Aí você vai poder, ó Comprar uma, tá? Tesouro Comprar Comprei Sucesso ou comprar Comprei a chavinha E agora? Agora você vai pegar um espaço aí bom É... Eu acho que você tem que ficar aqui no meio mesmo Acho que aqui dá Acho que é onde você tá dá E clica pra abrir o baú Faz o médico Ah... Abriu o baú? Baú do tesouro? Sim O que que está acontecendo? Vai cair uns baú, ó Tá caindo uns baú, ó Socorro Com... Ah, tá Aqui em cima mostra o que que eu ganhei Aham Vai pro outro ali Sim, mas, ó Como... Aí só mostra que você ganhou dinheiro, certo? Certo Mas é porque... Isso é porque você já tem todos os liberados, entendeu? Ah, tá E no caso eu ganharia o que, então? Ganharia aleatoriamente Algum cosmético desses daí, né? Esses cosméticos vêm dentre pets, dispositivos, partículas, montarias, né? Tipo, ó Vou mostrar uma montaria aqui, ó Montaria... Essa aqui, ó Ah, tá No caso eu compro a chavinha pra desbloquear dispositivo, pet, efeitos de partículas, essas coisas Montaria... Isso Esses pets aqui já são um pouco diferentes, né? Esses aqui são cheios de efeitos, essas coisas, assim, ó Mas esses pets aqui, eles não vão poder ser usados em todo lugar Diferente do pet que você vai conseguir, que você vai poder estar com ele em todo lugar Esse aqui é barrado, esses pets aqui são barrados Ah, entendi Bom, galera, então é isso aí Não esquece de deixar aquele seu like Valeu, até a próxima E fui!